Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus pra apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. E essa coisa, às vezes, da gente ver sentido e a gente dar sentido pra determinadas coisas sem... na base da orelhada mesmo, cara. A gente, como eu falo, eu me coloco nesse lugar como imprensa e tal, eu que consumo esportes de outros países, tipo americana, eu faço sempre o contrabalanço, eu falo, caralho, tá fraco, cara. Você pegar o balanço geral, tem muita gente boa, talvez o podcast tenha mais trazido gente da imprensa aqui, e se veio aqui é porque a gente respeita, admira e gosta, não é nenhuma... A gente nunca trouxe, vamos trazer esse cara que a gente não gosta, só porque a gente tá precisando de alguém. Todo cara que veio tem um motivo. Exatamente. Mas quando você pega o nível da profundidade, é o que você tava falando, de profundidade de análise, você ligar um programa, qualquer programa, em qualquer lugar, cara, eu não tenho conseguido ver com a mesma profundidade que às vezes eu vejo um programa falando, sei lá, de basquete num canal lá nos Estados Unidos. Sim. Falei, caralho, tipo, os caras não chegam nesse nível. E isso se reflete também pro ex-jogador, é uma coisa muito superficial, que eu acho que às vezes, sei lá, eu cito um exemplo, pra mim um dos melhores comentaristas de jogo, ex-jogador que a gente tem, é o Ricardinho. Só que o Ricardinho, qual que pra mim é o segredo pra ele ser muito bom naquilo que ele faz? Porque o que pra mim a transmissão pede é um comentário mais simples. Não tem tempo, igual você falou, às vezes é mais, o olhar mais demorado, ele requer, tudo que você não tem, fazer uma transmissão de futebol. Então pra você no futebol conversar com a massa, de pessoas que não sabem nada, pessoas que sabem tudo, e agradar todo mundo, você precisa ser sucinto, certeiro e... Popular também. Exatamente, e eu acho que ele consegue, você não vê ele falando nada que vai te fazer refletir, dormir à noite, falar, meu Deus, aquilo que o Ricardinho falou, mas também não vai ver ele falando nenhuma baboseira. Baboseira. Entendeu? Ele é um cara extremamente correto, eu acho que pra transmissão é isso que você precisa pra ter uma boa transmissão. Você se inspira em quem, velho? Você falou que trampou na Páramon. Eu tô na Páramon e eu comentei a final do Paulistão, Santos e Palmeiras pelo Paulistão Play. Comentei alguns jogos na casa também. Você se inspira em quem? Eu, cara... Eu acho o Geod comentando um absurdo, acho ele muito bom, comentarista. E esse é outro boa pessoa, magnético pra caralho. Incrível, Geod demais. Falei isso pra ele comentando, acho ele brutal. Rafa Oliveira eu acho que é meio barbada, né? Ele é um absurdo. O Noriega eu acho muito bom também. Mas, cara, o ex-jogador que eu mais gosto comentando, a galera... Richardson. Paulo Nunes, mano. Paulo Nunes? Eu acho o Paulo Nunes um ótimo comentarista, cara. E acho que ele é meio subestimado porque foi pra Fazenda, Diaboloro, blá blá blá. Cara, eu acho que ele é um cara que... Ele entende tudo que envolve o futebol, assim. Ele entende do jogo, evidente, porque jogou muita bola. Mas ele entende da coisa subjetiva. Ele entende do que a torcida tá sentindo do jogo. Eu acho que ele tem um olhar mais rico, assim. Eu gosto do Roger Flores também. Embora ele fale... Porque o Roger, ele é como comentarista o que ele era como jogador, né? Ele é quase indolente comentando, né? Ele interrompe o Luiz Roberto a cada um minuto. Ele dá umas opiniões meio desagradáveis. Ele passa um pouco do ponto, não sei o quê. Mas eu gosto, porque tem uma certa coragem ali. E acho coerente com quem ele foi como jogador. Mas eu acho que o Jean, o Rafa e o Noriega são minhas... Eu acho muito bons. Mas o Paulo Nunes acho um cara bem bom, assim. Caramba, cara. Surpreendente, cara. Surpreendente. Surpreendente. Me fez até reparar mais. Me fez até refletir. Cara, repara. Porque ele ficou agora fazendo aquele programa com o Lucas Gutierrez, lá, depois do jogo. Que é muito bom. Muito bom. Segue o jogo. Segue o jogo, é. Então, como ele tem essa coisa meio cômica, né? Como o jogador ele já era assim, faz toda a fazenda, cara. O rebranding do Paulo Nunes é uma coisa destacada. O Paulo Nunes jogou muito no Verdão. Jogou muito. Jogou muito. No Grêmio, jogou pra cacete e tal. Mas é isso. Ele caiu numa coisa meio folclórica. Futebol brasileiro noventista e tal. Mas, cara, ele analisando o jogo, eu acho ele muito bom, cara. Repara como ele... Ele observa, claro, a bola, a tática e tal, mas ele observa também o subjetivo do jogo. Eu acho que ele é muito bom comentarista. E aí